Fala aí, nação do Celeste, beleza? Aqui que vamos falar, sou eu, Jair Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Não Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cabuloso que vai sair do Barro Preto e alugar ali uma nova sede administrativa, viu? Porque o clube vai alugar o prédio de oito andares pra tentar economizar dinheiro, viu? E, se eu não me engano, vai ser uma economia de dois milhões de reais, viu? Aproximadamente, né? E, assim, galera, se eu não me engano, viu? A sede do Cruzeiro atual, ela tem muitos andares desativados, ou seja, tá lá, à toa, não tem nada, né? Ninguém trabalha lá, não tem nada porque é muito alto o custo. Aí também não tem pessoal pra tudo isso, né? Então desativaram alguns andares e estão trabalhando em alguns, né? E aí agora viram, ah, vamos alugar alguns escritórios aí, né? Pra ter uma nova sede administrativa, porque não muda grande coisa também, né? Vai ser ali só uma maneira de economizar, beleza? Antes de continuarmos no vídeo, se inscreve aí embaixo, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião, beleza, galera? Porque a sede do Barro Preto, onde se localiza a administração do Cruzeiro, né? Deve ser alugada a partir do ano que vem. O clube, ele vai sair do prédio, né? De oito andares ali em busca de um co-working da WeWork, que é a maior empresa do mundo, de escritórios compartilhados. E a informação foi publicada ali pela coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo e confirmada pelo Supersports. E a WeWork, galera, tem dois ambientes em Belo Horizonte, né? Que é um no Boulevard Shopping e outro na Rua Sergipe, 1440 na Savasse. E o Cruzeiro acredita que economizará cerca de 2 milhões de reais com essa mudança de prédio. O clube tem uma dívida total que gira em torno de 1 bilhão de reais, né? Então seria ali uma economia bem legal, significativa, né? Visando até que a permanência do Cruzeiro na Série B para o ano que vem tenha que ocorrer mais corte de gastos, né? E 2 milhões é muita grana aí para o Cruzeiro, né? E assim, da maneira como a gente está vendo o clube aí mudando até de sede, né? Para economizar dinheiro. Eu acho que para o ano que vem vai ter alguns cortes também na equipe de futebol, né? Mas talvez também eles façam, vamos cortar aqui para investir um pouco mais no futebol para a gente conseguir o acesso no ano que vem, né? Com investimento maior, com contratações melhores, né? E eu tenho certeza, assim, com contratações pedidas pelo Felipão, Eu acho que todas que o Cruzeiro trouxe a pedido do treinador novo, né? Do Felipão, deram certo, que é o Rafael Sobbs, o William Potca, né? E eu tenho certeza que para o ano que vem a gente vai também fazer bons negócios, né? Eu acho que isso é uma coisa legal, eu gosto muito dessa maneira aí de poupar dinheiro porque para mim quem tem muitas dívidas assim não dá para ficar espanjando, né? E o Cruzeiro está sabendo, a nova administração está sabendo aí a melhor maneira de cortar gastos, né? Ainda vai alugar ali, vai ter uma economia de 2 milhões e talvez ainda vai ganhar alguns trocados, né? Com aluguel desse prédio, né? Que é um prédio gigante aí, 8 andares, né? É a sede do Cruzeiro, eu acho que isso aí vai acontecer algumas retaliações ali por parte do Conselho, né? Mas eu aprovo completamente, sabe? Eu gostei muito da ideia, eu acho que vai ser legal, eu acho que o corte de gastos é a melhor forma para o Cruzeiro aí buscar sair dessa situação, né? A gente hoje está na Série B, mas aí no ano que vem, por exemplo, no outro ano a gente pode estar na Série A e aumenta a arrecadação, né? E aumenta ali também as formas do Cruzeiro ganhar dinheiro E assim, eu espero que depois disso aí também seja mantido essas ideias de cortes de gastos, de poupar dinheiro, né? Porque o Cruzeiro tem muitas dívidas, né? Um bilhão em dívidas Então tipo, ganha uma grana, deixa guardado ali para pagar o salário ou deixa alguma coisa ali sempre assim, com dinheiro para não faltar nada no clube, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos deixa o like e deixa nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! Fui, tchau!